No Clube da Caixa, na T1, Setor Bueno, quem chegava era imunizado. O tempo médio de espera para qualquer uma das doses era de menos de 10 minutos. O local está imunizando com a segunda dose de todas as vacinas e o reforço, chamado D3, para idosos imunossuprimidos. Feliz de receber a dose de reforço, como é que está? Com certeza, maravilha. Está esperando por isso? Muito, eu estou muito grata. Nossa, graças a Deus, a oportunidade de vacinar. Eu estava enlouquecida, doidinha para vacinar logo. Os outros postos de vacinação espalhados por todas as regiões da capital atendem qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade com primeira, segunda e terceira doses. E uma novidade, agora já não é mais necessário agendar para receber a vacina contra a Covid-19, independente da dose. Eu acho que facilita para a uso, porque aí as pessoas vêm e se já tiver, já tomam. Eu acho que facilita sem agendar. Em Goiânia, 51% da população acima dos 12 anos de idade está com o esquema vacinal completo. A imunização por livre demanda, ou seja, sem agendamento, é uma estratégia para alcançar ainda mais um número maior de pessoas. A fila na porta dos Siames, do setor Novo Horizonte, é um termômetro de que a confiança na vacina é grande. A maior parte dos que procuraram a unidade já está no reforço. É importante para todos nós, né? Está mais aliviado daqui hoje? Graças a Deus, sim. Mas muito bem aliviado. Ao todo, são 60 pontos de vacinação, além do drive-thru do Shopping Passeio das Águas. No drive, está sendo aplicada a segunda dose e o reforço da Pfizer. Grávidas e puérperas seguem sendo imunizadas no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. Obrigado.